Tcham-tcham-tcham Eu quero tudo Eu quero tcham Eu quero lo tcham-tcham Tcham-tcham-tcham Ele éroveito Ele é o giorno do risco São porco deอster Nós veremos no sábado Os rádios России Sabe a maluca Música Eu te estou 같이 Aqui está a brilhar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O limar me chamou, disse faz um tchá-tchá Perguntei, o que é isso? Ele disse, não te ensinar Era uma dança sensual, quando ela me levou Me liga, se frutinha, o frango se arrumou Não me deixe a vida, falei com o velhão a queimar E não falha de tchá-tchá, o Brasil inteiro vai lutar Contra o Brasil, mas quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O limar me chamou, disse faz um tchá-tchá Perguntei, o que é isso? Ele disse, não te ensinar Era uma dança sensual, quando ela me levou Me liga, se frutinha, o frango se arrumou Não me deixe a vida, falei com o velhão a queimar E não faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai lutar Começa, bom, eu vou embora e vou chamar Um tchú, eu quero, eu quero, eu quero O que é isso?